Foi de repente o que aconteceu comigo Foi tão intenso que não pude resistir Inesperadamente invadiu minha vida Agora não consigo me ver sem você E não de tempo perto só posso sofrer Me sinto como a noite escura sem a lua Sem ter você me sinto peixe sem o mar É o mesmo que dormir e não poder sonhar Enxergo em preto e branco e nada faz sentido Se não tenho você comigo Por mais que eu tente não consigo te esquecer Eu já acordo de manhã querendo te ver Te quero, não nego Eu me perco em mim pra me achar em você Se não fosse você jamais eu encontraria Palavras de amor pra escrever poesia Eu já te quero, não nego Eu sou a outra parte da metade que Deus fez pra você Foi de repente o que aconteceu comigo Foi tão intenso que não pude resistir Inesperadamente invadiu minha vida Agora não consigo me ver sem você E não de tempo perto só posso sofrer Me sinto como a noite escura sem a lua Sem ter você me sinto peixe sem o mar Eu mesmo que dormir e não poder sonhar Enxergo em preto e branco e nada faz sentido Se não tenho você Se não tenho você comigo Por mais que eu tente não consigo te esquecer Eu já acordo de manhã querendo te ver Te quero, não nego Eu me perco em mim pra me achar em você Se não fosse você jamais eu encontraria Se não fosse você jamais eu encontraria Palavras de amor pra escrever poesia Te quero, não nego Eu sou a outra parte da metade Por mais que eu tente não consigo te esquecer Eu já acordo de manhã querendo te ver Te quero, não nego Eu me perco em mim pra me achar em você Se não fosse você jamais eu encontraria Palavras de amor pra escrever poesia Te quero, não nego Eu sou a outra parte da metade Que Deus fez pra você Te quero, não nego Eu sou a outra parte da metade E BOÇ me ajuda Essência do mundo Eu Your 라고 Eu sou a outra parte da metade